Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager e nós temos mais grandíssimos jogos neste episódio. Ora bem, o primeiro vai ser contra o Bruno Assunção, é um adversário de peso. O Bruno é treinador do grupo A dos Porto Cali e é o atual líder do grupo. Nós nos Porto Cali temos uma liderança móvel, onde vários treinadores podem ser líderes do grupo e o Bruno agora está com a liderança, está com a braçadeira. E vamos jogar contra ele na casa dele, na casa do Bruno vai ser complicadíssimo. É óbvio, temos de ser realistas, que vai ser muito complicado. Nós viemos duas vitórias seguidas e se hoje por um milagre ganhássemos, seria a terceira vitória seguida e era a primeira vez em todo o modo carreira que nós tínhamos feito isso. Nunca ganhámos três jogos seguidos neste modo carreira. Depois temos jogo da seleção nacional. Portanto, nós estamos a representar a seleção nacional portuguesa e vamos jogar hoje a segunda jornada da batalha contra a seleção alemã. Uma seleção muito poderosa da OSM e esta batalha de preparação para a World Nations Cup que é basicamente o campeonato do mundo de seleções da OSM. Nós temos um grupo que seleciona os melhores treinadores portugueses do mundo e para esta batalha somos cinco treinadores a representar Portugal. Uma batalha de cinco para cinco contra a Alemanha. Há muitos, há para aí uns 20 treinadores que são pré-selecionados para essa competição de World Nations Cup e andam a fazer algumas batalhas amigáveis. Hoje calhou-nos a nós. E é giro para mostrar aqui no canal como funciona uma batalha da seleção nacional. Ora bem, malta, vamos jogar contra o Bruno Assunção. O jogo é na casa dele, ele é claramente um treinador favorito para hoje. O empatezinho não era nada mau. Vamos ver como é que corre. Vamos jogar em 4-2-3-1. Amarelo para o Legoff. Eles já tiveram uma oportunidade e falham. Tel, agora somos nós, com uma oportunidadezinha. Tel, remateu o golo. 1 a 0 para nós. Tel. Muito bem aqui o nosso menino. E agora temos outra oportunidade. É o Godz, vai passar ao Salé. Salé remata e falha. Nós montámos um 4-2-3-1. Tentar contrariar as táticas ofensivas dele. Ele dá uma sensação que ia jogar em 4-3-3. E estamos com boas oportunidades, malta. 3 remates a 1. Fabuloso. Em 4-2-3-1 não esperava ter cartão amarelo. Pouça já estava a ler vermelho. E agora ele tem mais uma oportunidade para cada lado. Mais uma para eles. Portanto, está um jogo rinido. Nós estamos com mais eficácia. Mas isto está longe de estar a acabar. Bora, malta. Vamos para o intervalo. Tel ultrapassa e ataca. Pode ser uma oportunidade para igual. Gol! Tel! Está a partir tudo. Ontem o Messi fez 2 golos. Tel hoje faz 2 golinhos também. Quis vingar do Messi. Estamos a ganhar 2-0 ao intervalo, malta. Digam-me que vamos ganhar isto. Digam-me que vamos ganhar isto. Não podemos empatar. Epá, não nos façam essa desfeita. Era a primeira vez que ganhávamos 3 jogos seguidos. Bora lá, equipa. Bora lá. Ele tem mais uma oportunidade. E mais um cartão amarelo. Ambas as equipas devem estar a jogar muito agressivas para este jogo. Bora, malta. Lewandowski é substituído por Dembélé. Quanto mais tempo passar... Lacazette vai tentar fazer o golo. Boa! Quanto mais tempo passar, mais difícil é ele fazer 2 golos. Lindelance. Gotts passa para Tel. Tel pode fazer o A-trick. Tel! Falhou. Grande jogo. Grande jogo da nossa equipa, malta. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso dos nossos rapazes. Condé quer resolver sozinho. É um defesa central. Vai arrematar. E falhou. Era normal. Era muito complicado um defesa central fazer um golo dali. Bora, bora. Está quase, malta. Está quase. Está quase. 2-0. Limpinho, limpinho. Um abraço para o Bruno. Um adversário, como é óbvio, digno e que está a fazer um grandíssimo de carreira. Está à nossa frente. Mas hoje o jogo foi nosso. Hoje foi nosso. O dia foi nosso. Que grande. Que grande exibição da nossa equipa. Ganhámos 2-0. Vamos já ver como é que foi aqui a estatística. 9 remates a 8. Portanto, uma vitória tirada a ferros. Uma vitória dura. Eu perdi o 4-3-3 do Bruno. E foi isso mesmo que sucedeu. Eu dou uma sensação que ultimamente os 4-3-3 estão mais fracos. É uma sensação que me dá. Há pouca gente... Não é há pouca gente. Há já algumas pessoas que estão a evitar o 4-3-3. O Bruno hoje foi de 4-3-3. E nós preparámos a armadilha. Pimba! 4-2-3-1. Preparadinho para ele. Com praticamente todos os jogadores nas posições certas. Nós planeámos colocar... Portanto, o Augusto Chouco não está na posição certa nem o defesa direito. Não tínhamos estas duas nas certas. Tudo o resto está na certa. Bodes de nacionalidade ativo. Portanto, temos mais de 6 jogadores ou 6 jogadores franceses em campo. Quem diz franceses, podíamos ter qualquer nacionalidade. Desde que sejam 6 no 11 inicial. E jogámos... Epá! Fabuloso! Fabuloso, malta! Primeira vez que temos 3 vitórias seguidas. Vamos ver como é que ficou a classificação já de seguida. O trazador de Champions ganha 2-0 ao Zé Bunin. O F Madeira ganha 3-0 ao CPN. O Estrilho ganha 2-0 ao Quinha. Temos o George Sorina a perder 2-0 com o Zé Tigresa. Temos o TRKZ a ganhar 2-1 ao Simões. O Osvaldo ganha 1-0 ao Special One. Grande jogo. E aqui, mais uma expulsão, malta. O Osvaldo está com alguma sorte em trás. Mas ele já estava a ganhar 1-0. Obviamente fez por isso. Mas já tivemos vários adversários com a expulsão no início. Eu não sabia. Abri aqui o jogo. A expulsão no início matou completamente o jogo para o Special One. que já estava a perder. Ontem, numa das ligas de grupo, penso que foi na liga de grupo do Zitismo, a minha slot 4, nós jogámos contra um treinador que levou uma expulsão para aí aos 30 ou 40 minutos. Já nem me lembro. E nós não conseguimos fazer golos. Portanto, dá-me a sensação que o simulador já melhorou um pouco a equipa que está a jogar com um a menos. Antigamente, dá-me a sensação quando via uma expulsão. Começava ali, golos nunca mais acabavam. E acho estranho o Osvaldo não ter marcado mais depois da expulsão aos 7 minutos. No entanto, fez um jogo dominador, como era de esperar. E mais uma grande vitória importante. E há que realçar que ele estava a ganhar antes da expulsão. Líder, líder. Osvaldo é líder e vai ser o futuro campeão do Modo Carreira. Rui Silenós ganha 4 a 2 ao Remedy. Temos o time Gandia ganhar 4 a 0 ao Samus Chinês. Nós ganhámos 2 a 0 fora de casa. Fomos uma das poucas vitórias fora de casa. Se não a única, ainda tenho de ver. Já não me lembro. Acho que houve uma. João Barros ganha 3 a 1 ao Vitória. O Manager Bell ganha 2 a 0 ao Sou Duda. E o Gonçalo Pinto empata a 0 com o Lai Plakimi. Olhando para as vitórias. A nossa vitória fora foi a única. Com exceção da vitória contra o Jorge Sorin. Que é um treinador que, como sabem, tem um plantel significativamente inferior aos outros. Portanto, grande vitória hoje que nós tivemos. Olhando aqui para a lista de treinadores. Deixem-me só confirmar se não há para aqui nenhum treinador inativo. Que a gente... Ui, o que é que eu fiz? Que a gente não gosta disso. Não, ninguém está inativo. Portanto, o treinador que foi há mais tempo ao jogo foi o Gonçalo Pinto. Foi ao jogo há 2 horas e meia. Portanto, temos toda a gente sempre muitíssima ativa nesta liga. Ora bem, Osvaldo está prestes a bater a barreira dos 100 pontos. Está de parabéns. Está de parabéns. Ele vai ser mesmo campeão. Ainda não foi matematicamente. Ele pode ainda perder os jogos todos. E o Estrillo teria que ganhar os jogos todos. Parabéns também ao Estrillo que consolida o segundo lugar. O time Gandhi também ganhou muito bem a consolidar o terceiro. A fechar aqui o pódio. Nós subimos mais um bocadinho, malta. E já estamos no top 9. Top 9 em 24. Portanto, já estamos bastante acima de metade da tabela. E estamos à frente do convidado especial Special One. Do campeão nacional 2020. Zé Tigresa. Do campeão nacional 2015. Campeão do mundo. Rui Silenós. Do Simões, que já ganhou aqui uma taça no modo carreira. Do Quinha, que já ganhou um modo carreira. Portanto, treinadores tão talentosos. O João Barros, que é o campeão em título do modo carreira. O Gonçalo Pinto, que está muito bem. Estamos aqui a um ponto do campeão do mundo em título do OSM. Portanto, temos aqui vários treinadores titulados de grandíssimo nível no mundo. E nós temos... E nós estamos a fazer até uma época positiva. Somos a segunda equipa com menos derrotas na Liga. O que é bom. O Estrillo é igual a nós. O Osvaldo é melhor. Portanto, é a melhor equipa indiscutivelmente. A nível de golos sofridos, somos a terceira melhor defesa. A nível de golos marcados, não. O melhor ataque é o Estrillo. Depois é o Osvaldo. E depois é o Bruno Assunção. O terceiro melhor ataque. E hoje não fez golos contra nós. Estatísticas individuais. Ou então sequências. Também podemos ver assim. Portanto, as melhores sequências de vitórias. Estamos com uma boa sequência. Três vitórias seguidas. O Estrillo está com quatro. É a melhor sequência. O Osvaldo com três. E o F Madeira também com três. É a primeira vez que fazemos esta sequência de três vitórias. A melhor sequência de sempre foi o Osvaldo. Ganhou oito. O TRKZ também teve uma grande sequência de sete vitórias. Assustador. Em andamento. Há mais jogos sem perder. O Gonçalo Pinto. É muito difícil ganhar o Gonçalo. Ele está muito bem. O Osvaldo. Teve a melhor sequência da época. Com vinte jogos sem perder. Assustador pensar nisto. Grande registro. Nós estamos também a seis jogos sem perder. O que também é um ótimo registro. Ora bem malto. O nosso próximo adversário. É nada mais nada menos do que o Tim Gandhi. O jogador que está no top 3. Ele é top 3. Nós estamos a jogar em casa. Portanto temos que tentar fazer moça. Vejam só os últimos cinco jogos. Estamos a quatro vitórias e um empate. Nos últimos cinco jogos. Portanto. Já nos podem parar de chamar Fernando Santos do OSM. Embora continuemos a ser a equipa com mais empates. O Gonçalo Pinto agora está-se a aproximar. Mas estamos muito bem. Estou muito feliz com a prestação agora. E vamos dar aqui um olhinho nas outras contas. E deixamos aqui a Liga da Seleção para o fim. Eu tenho uma coisa para vos contar na Liga da Seleção. Uma estratégia muito importante que vocês podem usar nas vossas contas. Nas vossas batalhas em alto nível. Ora bem. Estamos a jogar contra o Alfonso na Liga de Recrutamento. Uma Liga onde a gente está a testar algumas táticas. Vamos ver como descemos. Nesta Liga fui em 5-2-3. Mas fiz umas afinações. Porque ontem eu testei o 5-2-3 e colou muito mal. E hoje afinei um bocado a tática. Vamos ver como é que corre. Porque eu estou a testar algumas coisas para o Campeonato Nacional. Olha 2-0. Está a resultar bem. Até agora está a resultar muito bem. O jogo é em casa. Não sei por acaso... 3-0. Não sei em que lugar está o Alfonso. Vou saltar. 4-0. Acabou 4-0. Muito bem. Tivemos duas lesões. Isto é que não é nada bom. 14 remates a 2. Que domínio. O Alfonso deve estar cá para baixo. Não sei. Deixem-me ver. Está aqui em 15º. Está bem. Deixem-me só pôr aqui os jogadores a melhorar. Que eles ilusionaram-se. Afinal ficou só este. O Christensen vai iniciar aqui o médico. Ora bem. Vamos dar aqui um saltinho na Liga do Zitismo. Aqui vamos jogar num 4-4-2 também um bocado improvisado. O mais certo é isto não correr bem. Mas eu fiz a tática 50 segundos. Quando o countdown estava a 50 segundos do fim. Ainda tive que ir fechar os jogadores de treino. Meteu uma tática ao Calhas. E tal, 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 tal. E pronto. O resultado é este. Não está a resultar. Eu inventei muito o 4-4-2. Bora, bora equipa. Nem um golinho. Não. Nada. Foi uma secura total. Tom Harte a fazer aqui um bom jogo. E ele estava atrás de nós. Podíamos ter aproveitado. Mas pronto. Mantivemos o 9º lugar. Que é um lugar bastante bom para aquilo que são as nossas ambições. Que é o 13º. Mas pronto. Estamos com 2 pontos a mais do que o 15º. E estamos em 9º. Portanto, isto está muito reinido aqui nesta zona do terreno. E agora vamos ao... À batalha da seleção. Bem, maltinha. Isto é a 2ª jornada. Portugal-Alemanha. Nós fizemos na 1ª jornada uma jornada fantástica. E nesta jornada nós fizemos uma coisa notável na evolução do plantel. Vamos jogar em 4-2-3-1. E eu já vos explico depois de vermos o resultado. Bora isso. Bora lá, malta. Esta é a 2ª jornada fora de casa. E nós sabemos que fora de casa é sempre muito difícil. Jogamos contra a equipa do Objetivo 3. Gol! Portanto, os planteios são muito equilibrados. O impacto aqui era um ótimo resultado. Mas estamos a ganhar. Gol do Toni Kroos. Nós, malta, desde 2015 que não representávamos a seleção nacional. Que vitória, malta. Que vitória fora de casa. Uma vitória de 1 a 0. 11 remates a 5. Domínio total. Total, 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 malta. Que domínio total. Posso-vos dizer que este 4-2-3-1 foi a tática que eu joguei no modo carreira. Foi exatamente a mesma. Maltinho, eu vou-vos ensinar aqui um truque importantíssimo para vocês. Reparem que eu joguei em 4-2-3-1 e posso-vos mostrar o meu plantel como estava totalmente potenciado. Estamos a falar de uma 2ª jornada de batalha e ele ficou neste estado. Olhando para a equipa. Eu vou mostrar aqui esta imagem. Vocês conseguem perceber que temos todos os jogadores nas posições certas e faltam-nos um jogador para ativar o bónus de nacionalidade francesa. Temos apenas 5. Isso foi uma falha nossa, ok? Mas não conseguimos comprar o último médio que nos faltava. No entanto, temos uma coisa que nos ajuda muito. Primeiro, como eu disse, todos os jogadores na posição certa. Temos até o médio esquerdo e o médio direito. Isso faz toda a diferença. Mas o mais importante é o Valbuena. Vocês não se estão a perceber, mas este Valbuena é o melhor jogador da equipa com 104. No entanto, Malta, ele tem 38 anos. E tendo 38 anos, ele é o jogador capitão da nossa equipa. É o jogador que marca livres da nossa equipa. É o jogador que marca canjos da nossa equipa. E é um melhor jogador da nossa equipa. Portanto, é um capitão perfeito. E numa tática de 4-2-3-1, remata à vista. Se vocês forem ver o vídeo das táticas, eu explico-vos lá que esta posição é a mais importante do 4-2-3-1. Porque não só tem grandes probabilidades de marcar golo, como pode fazer assistências, pode fazer passos decisivos, contribui sempre nos lances ofensivos. É ele que está lá sempre, no algoritmo. A bola passa sempre por lá. É um jogador crucial. E eu coloquei-o a capitão. E ia bater quase as bolas paradas todas. Portanto, Valbuena. Fomos buscá-lo cirurgicamente. Reparem que ele é francês e tem uma idade avançada. E já tem 104. O que é que eu fiz, malta? Fui à aplicação, OSM Scout, para procurar jogadores no olhar. Procurei o Valbuena, mas não é por ser o Valbuena. Eu organizei por franceses e organizei por idade. Não me interessa a nota do jogador. Organizei por idade. E este Valbuena era o jogador mais velho nesta posição francês que existe. E eu, como eu queria esta posição, ele tem 38 anos, eu pesquisei especificamente um jogador de mais de 30 anos na liga que o Valbuena estava, da nacionalidade do Valbuena, da pontuação mais de 100. Pedi um jogador mais de 100. E assim eu tinha a certeza que ele vinha. E ele veio. E com isso poupei muito dinheiro porque consegui comprar um jogador de 104 por apenas, e digo apenas com muita convicção, 54 milhões. Com 54 milhões comprei um jogador de 104. Aqui na lista de transferências não conseguimos comprar isso. Por exemplo, aqui temos um jogador de 36 milhões a valer 92. Portanto, são menos... Enfim, nem há nada de comparação. Não há um ponto de comparação. Aqui o Kanté, por exemplo, custa 44 milhões. É menos de 10 milhões e, no entanto, tem muitas notas abaixo. Portanto, foi uma compra excepcional. E potencia muito esta tática, ok? Portanto, foi uma jogada de ninja que vocês podem aproveitar nas vossas batalhas quando quiserem potenciar uma tática. Ora bem, maltinha, vamos aqui ao videozinho de ontem ver aqui uns comentáriozinhos vossos. Pode ser que haja alguma duvidazinha. Temos o Tiago Fernandes a dizer que grande dia o de hoje, Santana. E hoje também, malta. E hoje também vencemos nas principais contas. Portanto, na Liga da Batalha, de Seleção Nacional e no modo de carreira. Fabuloso, dois dias seguidos assim. Foi brutal. Foi brutal. Tiago Fernandes diz que grande dia o de hoje, Santana. Parabéns pelas vitórias e agora que venha a terceira vitória seguida no modo de carreira. E veio, e veio, Tiago Fernandes. E veio. Obrigado pelo apoio. Mateus Xavier diz duas vitórias seguidas. Ótimos resultados, King. Estou no aguardo do próximo torneio do canal. Um abraço aqui ao Mateus. Como é presidente, vai ter entrada direta no próximo torneio. Vai ser um torneio de mata-mata. Portanto, vai ser complicado. Principalmente porque há equipas mais fortes que outras, mas isso não há nada a fazer. Quem chega primeiro, escolhe a equipa que quer no torneio. Carlos 2002, vitória importante. Que venha a terceira seguida. E veio, Carlos. Grande abraço. O Osvaldo Malta, o nosso campeão, diz, agora sim o título já não foge. Falta um ponto para cinco jogos. Vou tentar agora bater o recorde de pontos em todos os modos de carreira que está em 96. Ainda bem que o Osvaldo foi procurar isso. Eu não sabia. Sendo que era na Liga Argentina que tem mais jornadas. Portanto, a Liga Argentina é uma liga com mais jornadas que esta. E o melhor treinador só fez 96 pontos. Por isso, dá para perceber o quão notável é o Osvaldo de estar a fazer 94 pontos. É um absurdo. É um absurdo. Ele jogou muito bem. Aí saliou-se a estrelinha de campeão. Há alguns jogos que houve a expulsão no início e isso tudo que o consolidaram no título. Portanto, se ele não tivesse isso era campeão na mesma, provavelmente. Mas com isso ainda abrilhantou mais tudo isto. Portanto, ele tem 94 pontos e venceu 29 jogos em 41. Este registro de 29 jogos é absolutamente formidável no modo de carreira. Excepcional. Portanto, dá para perceber que os outros treinadores todos têm mais ou menos parecido. Estão mais ou menos parecidos nesses aspectos. Não há ninguém perto desse registro. O estrelho, posso-vos dizer claramente, o estrelho está a fazer uma época de campeão. Uma época assim do estrelho em casos normais fariam no campeão do modo carreira. Mas já vi o Osvaldo e isso foi o problema para o estrelho. O Osvaldo faz um grande, faz e ainda está a fazer um grande modo de carreira. Fabuloso. Fabuloso o Osvaldo mesmo. e tem que começar a tratar da entrevista. Tenho aqui algumas ideias interessantes de uma entrevista que pode ser muito gira para vocês. Já falamos disso depois mais para a frente. Santana está a fazer um milagre. Ele ganhou dois jogos seguidos. Na verdade, Telefone Chinel ganhámos eu vou até dizer quatro... Não. Cinco jogos seguidos porque foram três no modo carreira e dois na batalha de seleções nacionais. Portanto, são os últimos cinco jogos competitivos que a gente jogou foram cinco vitórias. E tudo jogos de altíssimo nível. Da maior dificuldade que há. E ganhámos os cinco. Foi formidável este último momento. O Francisco Maia, malta, o nosso Warrior PT, treinador dos Portugal e diz aí está o menino, o Messi. O Francisco é o Chico. Ele é fã do Messi. É o fã sumido do Messi. Então ficou felicíssimo do Messi ter feito dois golos. Só que infelizmente eu tive de o pôr no banco hoje. E o Tel vingou-se do Messi. Portanto, o Messi ontem marcou dois. O Tel hoje vinga-se com dois. Muito bem. Assim é que eu gosto dos meus avançados. Já faltava. Já faltava isso. O Ricardo Cardoso. Oh, já só faltam sete jornadas. Passou de pressa. Santana, vais continuar a meter vídeos todos os dias mesmo com a tal pausa de três semanas? Um abraço. Ricardo Cardoso. A resposta é não. Não vou meter vídeos todos os dias. Vai sair um vídeo por semana durante as pausas. É habitual. Portanto, aqui já a campanha o nosso canal há algum tempo. Sabe disso? Nós temos o modo carreira. Depois temos duas ou três semanas ou quatro de pausa até ao torneio. Depois manda as datas certinhas no nosso Instagram. Mas, no intervalo de cada semana temos um vídeo especial. Portanto, pode ser um vídeo de táticas. Pode ser um vídeo sobre a seleção nacional. Pode ser um vídeo de outras coisas da OSM. Pode ser o vídeo da entrevista ao Osvaldo. A gente depois vai planear isso com calma. telefone de chinelo Santana ganha dois jogos seguidos. Santana, eu sou o rei das vitórias. Portanto, ele aqui a dizer que nós somos agora o rei das vitórias. Um abraço aqui para o telefone de chinelo. Tom Ardo vou jogar contra ti hoje na Liga do Zitismo. Fora de casa vai ser extremamente difícil apesar da minha equipa ser superior. És um treinador de altíssimo nível. Boa sorte. Um abraço aqui ao Tom Ardo. Ele ganhou-nos na Liga do Zitismo. Eu inventei um 4-4-2 até eu posso mostrar. Portanto, ele foi inventado. Inventei aqui este 4-4-2 que não resultou. Portanto, não copiem. E jogámos contra um contra a tática do Tom Ardo um 5-3-2. Portanto, parabéns ao Tom Ardo. Ele esteve muito bem. Ele na evolução do plantel não sei se está melhor que nós ou não. Todos estão melhor que nós. Portanto, a gente não estamos competitivos aqui. Tom Ardo tem um bom plantel. Está em 15º no plantel. Um abraço, Tom Ardo. Boa vitória. Outra vez, boa vitória. É muito mérito. Apesar de eu ter inventado a tática, a tática não estava completamente descabida. Portanto, a tua tática resultou muito bem. Temos aqui o Mitz a dizer Santana, sabes alguma dica sobre o 4-2-3-1? Olha, hoje já dei muitas. Eu já vi o vídeo e testei vários números e combinações e acabo sempre por dominar o jogo por completo em casa ou fora, mas empate sempre. 0-0 com 13 remates. Alguma dica para aumentar a eficácia? Eu tenho um ponta de 100 e uma média de 100 no meio campo com bónus de nacionalidade. Mitz, tenta afinar algumas coisas. O 4-2-3-1 pode ser jogado das duas vertentes, portanto, a vertente mais ofensiva e a mais defensiva. Tentei equilibrar, portanto, a falta de eficácia. Há sempre alguma falta de eficácia nas táticas de remato à vista. Eu, por exemplo, hoje ganhei duas vezes em 4-2-3-1 nas duas contas, mas podia ter empatado porque é assim as coisas. E é isso. Agora já me estou a rir com o próximo comentário. Miguel Silva, Santana, quando dizes que no jogo do Manager BL não podias ganhar por mais só porque fizeste dois remates, isso não é verdade. Podia ter havido um auto-goal. Gol contra em Brasileiro, portanto, um auto-goal é um gol na própria baliza. Mas realmente uma coisa estranha no OSM, não existem auto-goals. Existem sim, ou não? Por acaso, olha, agora é que é uma enigma, não existem, de certeza. Eu acho que já vi. Será que não existem? Fónix, nunca tinha pensado no assunto. Um abraço aqui ao Miguel Silva, o Mr. Pudini. Grande abraço. E é novo reforço dos Portocali. Telefone de Chinel, Santana, sem clubismos, se o Brasil enfrentasse Portugal, na sua opinião, quem ganharia? Acho que seria 50-50. Sem clubismos, estou a ser o mais sincero possível. O Brasil realmente está a fazer um futebol bonito, estamos a falar de um jogo, mas Portugal é pragmático, é uma seleção que, nos momentos mais difíceis, os jogadores portugueses, se falarmos individualmente, eu considero a equipa portuguesa mais forte, individualmente. como equipa, eu gostei muito de ver o Brasil, mesmo muito. Mas, acho que era 50-50, não havia favoritos. Tirar uma moeda ao ar e um deles ia ganhar. Mas acho que Portugal, quando enfrenta equipas mais fortes, se supera, se supera, ou seja, a qualidade dos jogadores vem ao de cima. Acho que iríamos ver mais o Ronaldo, mais o Bernardo Silva, mais o Félix, mais o Bruno Fernandes, mais o Cancelo, porque precisam desses momentos. São os jogadores que estão habituados a esses palcos. Enquanto no Brasil, não tem as individualidades de antes, ainda por cima agora com o Neymar lesionado. Temos um grande Casemiro, que está na sua melhor forma de sempre. temos um Anthony imprevisível, mas ok. O Richardson está a surpreender, era um bom jogador, mas não diria que fosse capaz de fazer essa estreia. Eu não diria antes de ver o jogo. Portanto, enfim, depois que cada um tem a sua opinião. Mas os portugueses têm uma típica maneira de ver as coisas derrotista. Portanto, realmente a gente tem um treinador defensivo, mas não é por isso que jogamos um futebol mau, é um futebol diferente. A Gana na primeira parte não fez sequer uma gota de perigo e os golos que fez foram lances individuais, portanto nem sequer se pode atribuir a culpa à tática. Foram lances individuais que originaram os golos da Gana. Individualmente, Portugal tem tanta gente na frente que pode, de repente, causar um golo com muita facilidade, fazer um passo de retura e dar um golo muito simples. Mas o Brasil também tem essas armas, portanto, acho que num confronto dos dois não haveria favoritos. Não estou a dizer isto por ser politicamente correto, é o que eu sinto. Provavelmente, se perguntassem a vários portugueses, eles diriam Brasil, porque o português é o típico derrotista. Mas eu tenho esta maneira de ver as coisas. OSM UEFA. Alguém pode me dar uma tática ofensiva para os meus times no OSM? OSM UEFA. Dá uma vista de olhos no nosso canal. Temos lá a série das táticas, onde tem estáticas ofensivas. O que me vem à cabeça é logo o 4-3-3. Passa lá, vê a tática. Está tudo explicadinho. Seleção alemã fortíssima. LOL, diz o João não. A seleção alemã está praticamente eliminada. Vai ser preciso muita sorte, muita sorte. Eu diria que a probabilidade da seleção alemã passar à fase seguinte é para aí agora de 10%. eu acredito que eles possam ganhar à Espanha, mas mesmo ganhando à Espanha não garante o apuramento. O problema é esse, porque se eles ganharem à Espanha e ganharem depois o outro jogo, fazem 6 pontos. Mas a Espanha também faz 6 pontos e o Japão também em princípio fará 6 pontos. Portanto, são 3 equipas com 6 pontos. E aí, em princípio, a Espanha já está confortável por ganhar 7-0 e depois o confronto é entre o Japão e a Alemanha. Mas para isso, a Alemanha tem que ganhar à Espanha. Isso não é fácil. E o problema é que mesmo ganhando a passagem não está garantida. No entanto, a seleção alemã é forte, é muito forte. A verdade é essa. Mas o Japão surpreendeu e num campeonato do mundo as coisas são sempre imprevisíveis. Sempre. Eu diria que é a melhor altura de apostar em outsiders. Quem faz apostas apostar em outsiders porque em princípio tem odds muito altas. e vale o risco porque imaginem um odds de um 10 significa que esse clube em princípio só ganharia um em cada 10 jogos. No entanto, para valer a pena a aposta. No entanto, se vocês apostarem 10 jogos a valer um 10 no Mundial eu acredito que haja mais vitórias do que um 10. E eu acho que quando se vai perder dinheiro é nas equipas grandes. Mas eu já me deixei das apostas. Aquilo só dá dinheiro a quem quer vender o seu produto. O que você bebe no copo do Pikachu? Neste caso é o copo do Eevee. Eu também tenho o do Pikachu. Mas este é o do Eevee. Bebe água. Bebe sempre água. Eu sou uma pessoa que não bebe álcool. Não por ser um moralista não é nada disso. É porque não bebo álcool porque não gosto. Não me sabe bem. Bem, maltinha. Um abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Posso pôr aqui os jogadores a treinar mas isto já não interessa muito. Os jogadores já treinam tão poucochinho. a não ser nos treinos críticos. Eu bem posso andar aqui a treiná-los. Entretanto, está a haver ainda o treino de duas horas que vai continuar durante até domingo. Portanto, aproveitem quem quiser treininho a duas horas. Força nisso. Um abraço, malta. Até amanhã. Não se esqueçam de deixar um likezinho no vídeo. É tudo o que eu peço. Quem quiser apoiar o nosso canal também com um apoiozinho é só deixar aqui o seu apoio. Está no primeiro link da descrição. A TypeStream é a principal plataforma para os streamers do mundo. Uma plataforma que eu descobri há bem pouco tempo. E tem métodos de pagamento em tudo e mais há uma coisa. E uma coisa boa é que quando vocês apoiam nem que seja com um euro praticamente a totalidade chega até nós. Enquanto as doações no YouTube e até mesmo o estatuto de presidente não chega até nós tudo. Não chega. E é assim. Um abraço, malta. Vemos-nos no próximo vídeo à mesma hora. Grande abraço a todos. Maltinha, quem quiser continuar com o canal é só clicar no videozinho que aparece no ecrã. Um agradecimento especial a todos estes fantásticos presidentes que nos apoiam mensalmente. Quem quiser aderir e fazer parte da nossa equipa de presidentes é só clicar no botãozinho de aderir abaixo do vídeo. Tchau, malta. Até amanhã.